Com o fim do mandato do presidente Médici, em 1974, um colégio eleitoral composto de membros do Congresso e das Assembleias Legislativas Estaduais, elegeu até então presidente da Petrobras, o general Ernesto Geisel, como novo presidente do Brasil. Geisel tomou posse em 15 de março de 1974, e sua chegada ao poder representou o retorno da ala dos militares considerada mais moderada, ou seja, o grupo castelista, que era favorável uma abertura política para devolver o poder aos civis, isto é, o retorno da ordem democrática. Porém, Geisel defendia que o processo de redemocratização do país deveria ser feito de forma lenta, gradual e segura. Embora Geisel tenha se comprometido com a redemocratização, algumas medidas de endurecimento do regime também foram implementadas, como forma de evitar a perda do controle da situação e a ascensão política da oposição. Em novembro de 1974, foram realizadas eleições diretas para senadores, deputados e vereadores, isto é, eleições parlamentares. Nessas eleições, o MDB, que era o único partido de oposição, conseguiu uma vitória significativa sobre a arena, que era o partido do governo. O resultado das eleições mostrava a insatisfação da população com o regime militar, e isso assustou os militares, principalmente os da linha dura. A chegada de Geisel ao poder não agradou aos militares da linha dura, os quais ainda detinham grande influência no aparelho do Estado, pois eram eles quem controlavam os principais órgãos de segurança e repressão. Eles não tinham nenhuma simpatia pela ideia de uma abertura democrática, razão pela qual continuaram agindo com a mesma violência dos períodos anteriores. Foi nesse contexto que, em outubro de 1975, o jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi assassinado sob tortura nas dependências do DOICOD, em São Paulo, que era ligado ao Segundo Exército. A morte do jornalista provocou grande comoção e mobilização da sociedade civil contra o governo. Essa comoção foi representada por um culto ecumênico na Catedral da Sé, em homenagem ao jornalista, reunindo cerca de 10 mil pessoas. Pouco tempo depois, em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho também morreu durante um interrogatório nas dependências do Segundo Exército. Nos dois casos, o comando do Segundo Exército divulgou a versão de suicídio, mas não convenceu a opinião pública. Na verdade, ambos foram chamados para prestar depoimentos, depois foram torturados e mortos. Geisel reagiu a esses acontecimentos, demitindo o comandante do Segundo Exército, o general Ednardo Davila Mello, e colocando em seu lugar um militar de sua confiança. Em outubro de 1977, Geisel exonerou o ministro da guerra, o general da linha dura Silvio Frota, que estava pretendendo lançar sua candidatura à presidência, o que contrariava as intenções de Geisel sobre quem deveria sucedê-lo. Silvio Frota ainda tentou um golpe, mas não obteve apoio e acabou aceitando a decisão. No governo de Geisel, a economia vinha sofrendo com os sintomas do fim do milagre econômico, decorrente, dentre outros fatores, da primeira crise do petróleo, de 1973, onde os países árabes produtores de petróleo articularam-se para reduzir a oferta de petróleo e provocar um forte aumento de seus preços. A crise afetou profundamente o Brasil, que importava mais de 80% do total de seu consumo. Nesse sentido, a equipe econômica de Geisel elaborou o segundo plano nacional de desenvolvimento, o segundo PND, que visava retomar o crescimento econômico por meio da expansão da indústria de base, ou seja, de máquinas, eletricidade, ferro e aço. E também pretendia diminuir a dependência brasileira em relação aos países fornecedores de petróleo, estimulando a pesquisa em energias alternativas. Para isso, o Brasil assinou um acordo nuclear com o governo da Alemanha Ocidental e criou o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool. O acordo nuclear entre Brasil e Alemanha Ocidental foi assinado em 27 de junho de 1975. Nesse acordo, a Alemanha forneceria ao Brasil tecnologia para a construção de oito usinas nucleares e também forneceria urânio para abastecer as centrais nucleares. O Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, foi criado em 14 de novembro de 1975, para incentivar a produção de álcool no Brasil. O objetivo final era que esse produto passasse a ser usado em larga escala como combustível veicular em substituição à gasolina, que é derivada do petróleo. Devido aos resultados desfavoráveis ao governo nas eleições de 1974, Geisel adotou medidas para evitar o mesmo resultado nas eleições de 1978. Nesse sentido, por meio do AI-5, Geisel fechou o Congresso e decretou uma série de reformas constitucionais que ficaram conhecidas como o Pacote de Abril. As principais medidas estabelecidas pelo Pacote de Abril foram As decisões do Congresso precisariam apenas da maioria simples para serem aprovadas, ou seja, precisariam da metade dos votos mais um, e não mais de dois terços dos votos. Dessa forma, ficaria mais fácil para a Arena conseguir aprovar mudanças na Constituição. A Lei Falcão, decretada em 1976 e restrita às eleições municipais, estendeu-se para as demais eleições. Por essa lei, os candidatos ficavam proibidos de aparecer no rádio e na televisão durante a campanha eleitoral, sendo feita apenas a apresentação do currículo e da fotografia dos candidatos, para, dessa forma, impedir o debate político. O mandato presidencial aumentou de cinco para seis anos. Um terço dos senadores seriam eleitos indiretamente por membros das Assembleias Legislativas dos Estados e por membros das Câmaras Municipais, locais onde a Arena era amplamente majoritária. Esses senadores ficaram conhecidos como senadores biônicos. Foram mantidas as eleições indiretas para presidente, governadores e prefeito dos municípios em áreas de segurança nacional. Em maio de 1978, metalúrgicos da região do ABC paulista, liderados pelo líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, entraram em greve exigindo melhores salários, liberdade e autonomia sindical e abertura política. Em 1979 e 1980, os metalúrgicos realizaram novas greves, agora contando com a adesão de diversas outras categorias profissionais e se espalhando por vários outros estados do Brasil, demonstrando forte crescimento do movimento trabalhista durante esse período. Dando prosseguimento ao processo de abertura política, em outubro de 1978, Geisel revogou o AI-5 e os demais atos institucionais que fossem contrários à Constituição Federal. A revogação entrou em vigor em 1979. Em dezembro de 1978, Geisel revogou um decreto que havia banido 120 exilados políticos, sendo, portanto, a primeira atitude concreta para promover a reconciliação política. Nas eleições presidenciais de outubro de 1978, concorreu pela arena o general João Figueiredo, que havia sido indicado por Geisel. E pelo MDB, o candidato à presidência era o general Euler Monteiro. Figueiredo saiu vencedor com 355 votos, contra 226 dados ao general Euler. Em 15 de março de 1979, Figueiredo assumiu a presidência, finalizando o governo de Geisel.